Técnico de filmagem. O João disse que vai ter uma brilha. Vai, uma batalha ferrenha. Um batalha ferrenha. Boa tarde, gente. Para a minha apresentação de hoje, eu decidi trazer um pouco do que eu estou escrevendo do primeiro capítulo do meu trabalho. O meu trabalho é uma dissertação que eu denominei até o momento de o uso dos conceitos de acústico e sonoro nos textos de Freud. Eu vou trazer aqui só o meu problema de pesquisa para vocês entenderem do que eu estudo e o que eu pretendo falar aqui nesses 10 minutos. Bom, orientação do professor Eduardo, que está aqui. A metodologia de pesquisa é bibliográfica em fontes primárias e secundárias. E nosso programa de pesquisa é se, de início, os textos de Freud não demarcavam claramente uma diferença entre os conceitos de acústico e sonoro, o que fez com que ele passasse a diferenciar esses termos? Então, nesse primeiro momento, eu quero destacar que o uso desses conceitos, ele não tinha uma distinção clara para o Freud. Então, por exemplo, às vezes ele ia falar dos termos físicos, como nervos, ou questões orgânicas do corpo e trazer algo de sonoro nisso, ou recidência. Então, esse meu primeiro momento, ele vai até o abandono da teoria da sedução, porque o Freud, ele tinha uma escuta literal desses conceitos no começo dos textos dele. Então, o que eu vou citar aqui, no que der tempo, são textos muito anteriores. Então, o projeto de 95, a monografia de 91, e o outro que eu trouxe, eu acho que é estudo sobre a esterilha. Deixa eu ver aqui. Poneta. A teoria da sedução é o que embasa toda a parte clínica do projeto para uma psicologia científica. E também parte dos textos que foram escritos por Freud até o ano de 1900. No arcabouço neurológico, Freud escreve esta carta destinada a Friis e composta por três partes, sendo duas teóricas e uma clínica. E com ela, pretende construir uma teoria do recalque por parte do ego, como uma modalidade de defesa, a partir da comparação de mecanismos de defesa psicopatológico, ou seja, os histéricos, e os mecanismos de defesa ditos normais, ou seja, os que não manifestavam sintomas. Na teoria de Freud, na teoria da sedução, o ego seria uma organização psíquica que estava sendo o tempo todo atacada pelas lembranças da cena traumática. Assim, o contexto de recalque estava ligado ao que desperta no ego um afeto penoso, ou então de acúmula de quantidade, a partir de uma ideia ou da percepção de estímulos provenientes da vida sexual. Na teoria proposta, Freud havia, na teoria proposta por Freud, havia uma tentativa de ligar organicamente o recalque e a sexualidade. Assim, a partir de uma constatação clínica, ou seja, escutando os pacientes no estado de hipnose, e da observação dos fatos da sedução, ele se declarou com recordações. Então, cenas. Nessas cenas, eram os adultos fazendo insinuações sexuais às crianças, ou atos, ou qualquer coisa do gênero. Eu não vou descrever o que é uma descrição longa. Na escuta clínica das pacientes histéricas, o trabalho de Freud foi retomar uma ideia chargutiana sobre a origem do trauma na histeria. Contudo, considerou que o trauma era de origem sexual, especificamente com abuso sexual. Assim, a escuta de Freud buscava confissões das pacientes. Antes da noção de fantasia da interpretação dos sonhos, o que estava recalcado era a cena em si. Uma cena real. E aí, aqui eu não sei, por questão desse termo real ser um pouco lacaneano, às vezes eu enfatizo que é realidade, não o termo do real em si. Assim, um acontecimento psíquico se tornava um acontecimento real da realidade. No caso das defesas histéricas, ou psicopatológicas, na linguagem do Freud, não foi possível que a defesa normal funcionasse. Então, não há associações que possam ligar a recordação ao restante do psiquismo. Nesse caso, o Freud aponta para duas cenas, isso na monografia. Cena A e cena B. Estas cenas não podem ser mantidas na consciência, nem estão ligadas entre si. O que ocorre, na verdade, é que o ego retira toda a quantidade afetiva que estava na cena originária, que é a cena B, para transmiti-la para a cena A, que é o que permanece na memória como um sintoma. De alguma forma, isso também foi enunciado na carta 52, quando o Freud afirma que a consciência e a memória são mutuamente excludentes. Então, esses sintomas podiam surgir de diversas formas. E aqui, mais para frente, eu vou dizer de sintomas que eram tique, tique compulsivo de uma paciente do Freud. Para Laplanche, a cena A é, senão, uma representação de intensidade excessiva, que surge muitas vezes na consciência, ou seja, A é a representação de B. Portanto, assistimos ao recalque de uma determinada recordação, e em seu lugar surge um sintoma, concebido efetivamente como um símbolo de recordação recalcado, um símbolo acessório em relação à recordação. No texto, um caso de cura pelo hipnotismo, com alguns comentários sobre a origem dos sintomas empéricos através da contra-contágio, Freud exercitou uma paciente que apresentava um tícone, ou seja, uma representação sonora, que intrometia-se em sua conversa. Como um estrago de língua, era algo do que eu entendo um barulho assim. Com sutil interrupção do fechamento compulsivo dos lápis. Isso, então, era o que se apresentava como sintoma, ou seja, a cena A. Já a cena B, ou a cena traumática, se tratava de uma ideia descrita pela paciente em hipnose na seguinte forma. Foi quando a minha filha mais nova esteve muito doente, ela havia passado o dia inteiro tendo compulsões, mas por fim, no final da tarde, adormeceu. Eu estava lá sentada, à beira da cama dela, e pensei comigo mesma. Agora você tem que ficar absolutamente quieta, para não acordá-la. Foi então que o estalo ocorreu pela primeira vez. E se no projeto de Freud está destacado que esse recalque pode surgir como defesa, inclusive contra percepções externas, gostaríamos de inserir na discussão o conceito de imagem de som, que é da monografia. Pois o som em si é uma percepção que pode ser representada. No contexto psicopatológico, A seria uma representação com intensidade excessiva do que foi ouvido, e que surge na consciência, e bem ao som em si, que foi recepcionado acústicamente. Porém, o que garante que esta representação seja idêntica ao que foi ouvido? Destacamos também no texto das afazias, que Freud apontou para o elemento acústico, a relação entre anatomia e linguagem, a partir do estudo da afasia. Ele não descartava a fisiologia dos seus estudos anteriores, porém acrescentava agora a psicologia. Freud afirma que um centro de linguagem tem como função a capacidade de trabalhar a partir de um estímulo espontâneo. Assim, o conceito de acústico remete a um receptor de estímulos. Porém, ele também destaca que todo o estímulo espontâneo dos centros de linguagem passa pelo território das representações acústicas, que consiste na estimulação delas, provenientes das associações de epigênio. Ora, a partir de uma escuta ainda literal dos conceitos de acústico e sonoro, Freud tende a utilizar o termo acústico tanto para a recepção dos estímulos diretos do mundo externo, quanto para o som que foi representado psiquicamente. Ainda na monografia, Freud demonstra que está atento ao fato de que a compreensão da palavra não se trata apenas de receber o estilo acústico do mundo externo, e simplesmente transmiti-lo à associação de objetos. Destacando que não temos de pensar a compreensão de palavra, concorrida a partir da estimulação periférica, como mera transmissão dos elementos acústicos àqueles da associação de objetos. Pois deve-se criar imagens de som. Mas o que possibilita que Freud possa, desde 1895, apontar o interior e o exterior? Acreditamos que seja a noção de ego, mesmo que ainda arcaico comparado à noção de ego do texto Eu e o Isso. Ele possibilita que Freud possa afirmar que o meio externo pode causar impacto sobre um organismo. Nos comentários de Corchá, o aparelho psíquico do projeto se trata de uma descrição defensiva da mente, e atribui-se importância primordial ao impacto dos estímulos externos sobre o organismo e sua reação a eles, bem como também àqueles estímulos vindos do interior do organismo. Na entrada do texto da monografia, tem uma fala que diz que o Freud talvez não tenha se entregado tanto a descrever os estímulos internos do que os externos. Eu destaco isso, mas pelo menos para mim tem alguma relevância destacar isso nesse momento dos estímulos internos. Então, destacamos que o aparelho lida com dois tipos de estímulos originários. Segundo Freud, os vindos do organismo, fome, respiração e sexualidade, que não podem ser evitados, e os do mundo externo, o que ele diz podem ser evitados. Assim, Freud afirma que uma descontinuidade na inervação das percepções pode causar uma insensibilidade temporária aos estímulos externos. E aí eu vou em estudo sobre a histeria e pego um caso que ele diz sobre a surdez histérica, que é muito interessante. Freud observa que todos os órgãos do sentido podem ser afetados, inclusive o apuxo, de forma a provocar uma surdez histérica. Sendo que essa surdeza, ele faz toda a descrição raramente bilateral, com muita frequência, é combinada com a anestesia do pavilhão da orelha, do canal auditivo e até mesmo da membrana auditiva. E aí eu digo, destacamos que Freud utiliza-se de uma terminologia física para denominar uma insensibilidade que não envolve os órgãos do sentido. Porque, no meu ver, não é uma deficiência do corpo em ouvir, mas o que é aquilo que está representado psiquicamente. Então, como comenta Porchat no projeto, Freud ainda não estava lidando com a sexualidade infantil, mas sim com a sedução real, naquele sentido de realidade. Por isso, não há lugar para a noção de fantasia, nem para os instintos inconscientes. No sentido em que, mais tarde, foram atribuídos ao íntimo. Sendo que o que permite que os órgãos sensoriais recebam os estímulos externos é que o sistema percepção-consciência esteja enervado. Isso tornou a escuta dos conceitos de um mundo personal e literário. Mais cinco minutos. E daí, depois, eu vou fazer uma constatação do porquê Freud abandonou a teoria da sedução. Eu vou só destacar.